E aí eu trago a energia de Manuel Henrique Pereira, que nasce no Recôncavo Baiano, ali entre Maracangaia, entre Santo Amaro, e que luta no século XX, né? No século XX? Não, século XIX, que ele ainda é do século XIX, no combate, sabe, contra toda forma de opressão. Ainda no século XX, ele luta muito, porque a escravidão acabou. E por que nós temos ainda que viver dessa forma? Então, foi um cara que se inscreveu no exército, foi soldado, e nessa estrutura ele não atendia o que os grandes patronos do exército desejavam. Ele lutava contra tudo aquilo ali e terminou sendo perseguido pela corporação, foi assassinado. A morte de Bisorio Mangangá, na verdade, é uma negação da própria estrutura do Estado, porque, quando ele é ferido, que é uma perseguição entre... Ele, na verdade, leva até a sua própria sentença, né? Porque ele não sabia nem ler, nem escrever. E aí o grande Baltazar é quem faz esse comando para a gangue dele perseguir... Zumbi, tá? Perseguir Manuel Henrique Pereira, que era conhecido como Bisorio Mangangá. Porque, segundo a história, ele tinha grandes poderes, né? Sumia aqui, aparecia em outro lugar. Essas coisas que se tornam uma lenda e que a gente passa a acreditar no momento das questões das perseguições, né? E os esconderijos, essas coisas todas que se tinha naquela época, que eram matas. E Manuel Henrique Pereira, ele foi essa figura importante, né? O filme que foi feito para Bisorio, claro que, para cinema, tem que se recriar muitas coisas. Está tendo agora um novo filme criado pelo mestre Sidney, que está em Santo Amaro, que é um filme chamado A Verdadeira História de Bisorio. De Bisorio. De Bisorio. De Bisorio. De Bisorio. Maravilha. E esse filme, eu não sei nem se eu vou estar no filme, mas eu participei de uma roda, né? Não sei se seria. Que era uma roda mais para confraternizar o momento. Mas participei... Já foi filmado. Já foi filmado. Está em processo de montagem para a gente. E em processo também de busca. Então, o mestre está fazendo rifa. Olha que coisa, né? Fazendo rifa, buscando apoio aqui. E que o Estado tinha que chegar e dizer assim, ó, vou fazer uma política pública aqui. Um deputado, vou fazer uma emenda parlamentar para esse filme realmente ter, sabe, um valor no mercado. Principalmente no mercado baiano, né? Mas não tem isso. Eu acho que tudo que é feito para Bisorio parece que tem que ser negado o tempo inteiro. Assim como o mestre Bimba, que morreu também na mazela. Assim como o mestre Pastinho. Mário Guzmão. Mário Guzmão. O final de Mário Guzmão foi triste, né? Foi muito triste. Então, é isso que é importante denunciar. Isso é uma denúncia muito grave. Eu estou aqui através desse pódio para dizer a quem é cineasta, quem tem empresas, que ajudem a construir essa história, né? Que é importante contar. Porque não é para o Tonho Matéria, que já tem um conhecimento histórico. Já tem bagagem. Já bota a mochila nas costas, pega o carro e vai, como eu fiz esse final de semana agora. Fui para Alagoinhas, fui para Santo Amaro. Ontem eu estava em Santo Amaro, da purificação. Isso é para os jovens que estão começando a se entender enquanto processo identitário, processo histórico, processo cultural, e falar assim, poxa, quem eu sou? Para onde eu vou? Qual a história que foi contada para mim? E aí é preciso ter essa história de Besouro. É preciso ter a história de Féliz Bão, de Tafarim. É preciso ter a história de Antônio Conselheiro, de Mário Guzmão, do Olodum, do Araqueta. Isso nos livros, no cinema, sabe? Nas grandes mídias, para que isso se transforme realmente em um poder de retorno desse conhecimento. Porque quando a gente sai aqui, que liga o rádio, a gente vê o que é que está tocando, né? Parece que é uma perversão. Te dá para a sociedade preta aquilo que realmente acha que está alimentando, né? E eu faço uma desconstrução com a Mangangá. Pelo menos na Mangangá eu tenho esse poder de fazer isso. Reúno minha turma e digo assim, tudo que está aí, não é nada disso aí. Presta atenção. Leia sobre isso aqui. Entrego livros, entrego textos, entrego aqueles que eu sinto que tem preguiça de ler. Eu digo, olha, leia só esse pedacinho aqui e depois a gente vai dialogar. Eu quero que você construa uma tese com isso aqui. Aí vem, tem um momento da tese. Aí eu quero ver, pô, a Mangangá é um grupo diferenciado? Não. Eu estou devolvendo o que eu ganhei dos meus mestres. Pode, Bando. Pode.